Oi meninas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer uma unha vermelha simples, sem segredos. Vou aplicar esse esmalte vermelho lindo da Haskell, a cor é Cestou. Começa aplicando uma camada em todas as unhas. Eu vou palitar somente na segunda camada, mas se você achar mais fácil palitar a partir da primeira camada, também pode sem problema nenhum. Lembrando que meu curso online ainda está na promoção por R$ 89,99, é um curso completo de manicure e pedicure. Se você quiser saber mais informações, é só clicar aqui em cima no izinho. Agora a segunda camada e após a segunda camada eu passo o palito. Na hora de passar o palito, a gente passa o palitinho até parar de escorrer o esmalte. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu venho com o palito, com a água e a água e a água. Acetona e algodão e vou removendo os borrões. Eu vou girando bem o palitinho até limpar bem aqui os cantos. O segredo para limpar bem o palito, com a água e 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 a água. O segredo para limpar o esmalte vermelho e ficar bem limpinho é usar uma boa acetona. Agora eu vou usar esse extra brilho em color da Colorama. Eu vou passar o extra brilho e depois eu passo o palitinho de novo para o acabamento ficar bem bonito. Se você preferir, você pode passar antes da limpeza. O extra brilho também a gente precisa palitar até parar de escorrer. Para que o contorno fique bem bonito, bem perfeitinho. Agora bem rapidinho eu vou limpar aqui onde encostou o extra brilho. Para não ficar aquele acabamento mal feito, com o extra brilho todo brilhando. Então eu rapidinho venho aqui com o algodão e a acetona e o palitinho e limpo tudo que está aqui por fora da esmaltação. Esse foi o esmalte que eu usei, sextou o da Haskell e olha só como ficou linda essa esmaltação. Eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Um beijo, um beijo, tchau, coraçãozinho.